Foi um congresso construído numa quadra política bastante difícil, de muita mobilização contra o golpe. A galera que vem para o congresso hoje aqui é uma galera que participou de muitas mobilizações contra o golpe, de muitas ocupações das escolas, das eleições de 2014 que também foram bastante acirradas. Então é uma galera nutrida e que se criou nessa conjuntura. Participou de muitas mobilizações contra o golpe ao longo de todo o ano de 2015 e de 2016. Então é uma galera criada nessa cultura política. E os mais experientes são a geração de junho de 2013, hoje alguns dirigentes. Então é uma galera que cresceu e se formou politicamente nesse último período que foi de intensa participação política. Como foi o processo de mobilização dos estados? Foi bastante rico. Esse congresso da UJS teve uma particularidade, em especial que os congressos estaduais e municipais foram muito mobilizados. Então muitos estados fizeram grandes congressos com 700, 600. Houve capitais que fizeram congressos também muito massivos, que mobilizaram muitos estudantes, cidades importantes. Então eu diria que os congressos municipais e estaduais foram muito mobilizados. E a campanha em si, por todo esse clima e esse ritmo de mobilizações. Muitas filiações nas passeatas, muito crescimento da nossa organização nesse leito da luta. Se é verdade que cresce essa onda conservadora, é verdade também que cresce a resistência a essa onda conservadora. E é verdade que parte da juventude, parte significativa da juventude não embarcou nessa onda golpista. E acredito que parte dessa juventude que não embarcou na onda golpista se encontra aqui na UJS, participou de etapas municipais, de etapas estaduais, se filiou a nossa organização, se filiou em mobilizações, através das redes sociais, pelo nosso site. Então no geral subiu muito o engajamento da juventude. E ao JS desse congresso acredito que seja reflexo desse aumento de engajamento entre os jovens brasileiros. Por que o JS apoia o plebiscito? O plebiscito por novas eleições é uma alternativa debatida por setores da sociedade civil que acreditam que é necessário uma saída e uma alternativa política para saída a esse momento de grave crise política no nosso país. Uma saída que devolva a soberania do voto popular o poder de decidir se a presidenta Dilma tem ou não que concluir o seu mandato. Então um plebiscito carrega em si todos esses valores, mais um plebiscito num momento tão difícil e tão agudo da conjuntura política. Porque o que estão tentando fazer é uma verdadeira eleição indireta. O Michel Temer e esse programa Ponte para o Futuro não foi o vitorioso nas eleições. Esse foi justamente, aliás, o programa derrotado nas eleições em 2014. A presidenta Dilma foi eleita com uma votação expressiva, com um debate amplo na sociedade e nós não podemos aceitar que na mão grande nos apliquem um revés nas conquistas, nos direitos sociais que nós tivemos no último período no nosso país.